e aí galera do fronteirão campeão campeão sempre nativa né olha aí eu tava com a régua gorda 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 bichão vamos medir agora aí ó não usei lá mas vamos usar aqui uma estreia primeira traíra do homem nessa régua é muito lindo tá louco tem seu mar lá tem luz aí é animal e aí tá louco aí 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 o livro tira e aí tá 60 60 tranquilo olha o tamanho eu te acho que eu acho 60 e aí tá louco bota ali senão não vai dar o tempo que eu acho que tá é o monstrão e aí é isso que a guerreira né de sempre a mesma e aí eu vou virar aqui aí as credas é uma 59 59 59 e aí 59 e agora e tá vamos para a faça aqui ó tem que ir para as alturas pega ela assim ó com a outra mão aí aí depois eu tiro uma foto dela aí galera tá aí meu deixa eu pegar aí aí ó olha o bicho vai para a vida agora 59 centímetros 59 centímetros pescador aí Marcelo ó tá aqui Rio Grande do Sul é nosso que tá grisada ó vai 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 vai